Música Música Então o sábado é assim E eu me lembro de minhas dúvidas É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos me encheram pra outro lugar Outra vez eu não sei entender o que vou falar Quero escolher o poder, não inventar uma paixão Como é que parece a pena, se a flera é encarnada Tô contigo pra não ficar outra noite assim Você sabe se você vai votar pra mim Pois é meu pé, e de tudo pra me esquecer Quero votar, guardar me pegou Ninguém mais como você, Jesus Com a missão, que é você que eu vou falar Quero escolher o poder, não inventar uma paixão Quero escolher o poder, não inventar uma paixão Quero escolher o poder, não inventar uma paixão